Eu Vi Uma Criança Feliz a cantar, agora batam palmas e aprendam a dançar Quero ver a garotada feliz a cantar, agora batam palmas e aprendam a dançar A Tami não consegue botar o bumbum no chão A Tami não consegue botar o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão A Tami não consegue botar o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão A NET não consegue botar o bumbum no chão A NET não consegue botar o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão Eu vi uma criança querendo dançar Mas como não sabia me pediu pra ensinar Eu vi uma criança querendo dançar Mas como não sabia me pediu pra ensinar Quero ver a garotada feliz a cantar Agora batam palmas e aprendam a dançar Quero ver a garotada feliz a cantar Agora batam palmas e aprendam a dançar A Tami não consegue botar o bumbum no chão A Tami não consegue botar o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão A Débora não consegue botar o bumbum no chão A Tami não consegue botar o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão A NET não consegue botar o bumbum no chão A NET não consegue botar o bumbum no chão Agora, agora vai, vai o bumbum no chão Agora, agora vai